A primeira coisa que eu digo sempre é o tema de meio ambiente, ele é um tema que pertence a todos. Acabou sendo capturado, em alguns casos, pela esquerda, mas o tema meio ambiente é de todo mundo. Mas o que acontece com a Amazônia, Eduardo? A Amazônia foi deixada para trás, né? 20, 30 anos de governo de esquerda deixaram os 23 milhões de brasileiros na miséria. A Amazônia Legal são 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. A Europa toda cabe dentro da Amazônia. Metade dos Estados Unidos cabe dentro da Amazônia. Nós temos o Código Florestal, que fala-se muito do Brasil, e o Brasil que não respeita, e o Brasil isso. Nenhum desses países que apontam o dedo para nós tem uma norma nem sequer parecida com o Código Florestal. Por que falam tanto da agenda da bioeconomia e não puseram a agenda da bioeconomia de pé? Nós temos 85% de energia renovável no Brasil, hidráulica, eólica, solar e biomassa, por exemplo, o bagaço da cana. Já os outros países da OCDE, inclusive os europeus, 14%. É fato que o óleo que chegou no universo brasileiro é um óleo extraído de poços da Venezuela. E a Venezuela não tem controle sobre o óleo que sai do seu país. O regime comunista faliu o país, quebrou toda a organização estatal, e aquilo lá não tem praticamente controle nenhum. O direito de legítima defesa, de ter arma para se defender, seja na sua propriedade rural, na cidade, é um direito sagrado, porque é inerente ao direito de legítima defesa da sua própria vida. Se você não tem meios para se defender, como é que você vai se defender?